Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de... Roblox! Olha só o que a gente encontrou. Desta vez nós vamos jogar aqui Roblox Gabriel e Shirley Obby. Gabriel e Shirley somos nós aqui. Somos nós. Aqui no fundo tá a nossa cara. Aham. Inclusive, vamos tentar reproduzir essa coisa assim. Acho que não vai dar, Gabi. Estamos muito diferentes. Você não tava fazendo essa cara, Gabi. Você tava rindo normal, ó. Já começa com a nossa foto. Achei muito bonito, tia. Bem, as notas não são tão boas. Mas vamos ver, Gabi. Vamos entrar pra ver como que é o jogo. Mas pode ser interessante. Vou dar play aqui, ó. Olá, você está no hobby do Gabriel e Shirley Obby. Feito pelo Lucas Hiroshi. Muito legal, Lucas. E gostei que você inventou um nome pra Shirley. Será que não deu pra pôr o Y, Gabi? Fica aí a sugestão pra sua mãe. Claro que não. Escrever Shirley. Não. É muito mais divertido do que Shirley. Não, senhor. E eu vou tentar passar aqui porque esse... Se tem uma coisa que não é meu forte, Gabi. Vai, mãe. Essas coisas de ficar pulando. Por que você tá parada? Gabi, eu tô aqui. Eu tô aqui de cabelo. Lembra? Aqui, já fiz a gêmea fase. Aqui, você? Para de graças. Daí... Shirley tem um impostor. Eu não posso esperar. Tamanha bobeira. Um dos dois é um impostor. Eu já sei. Eu vou pular e vou conseguir descobrir quem sou eu. Certo. Tá aí. Eu sabia. Ótima ideia. Desde o começo. Muito bem. Ah, aqui eu não caio, ó. Então é um escape. É um escape. A gente tem que pular esse negócio, Shirley? Isso. Eu tô aqui na frente já, Gabi. Ótimo. Eu não entendi uma coisa. O quê? É escape Gabriel e Shirley, né? É. Cadê o Gabriel e Shirley? A gente só entra no começo, eu acho, Gabi. Só no começo e depois a gente já desaparece. Porque eu acho que depois disso não tem mais a gente, entendeu? Entendi. Mas eu gostei aqui. Não, eu achei interessante. Fica aqui uma sugestão, Xi. Por exemplo, de aqui, ó. Colocar uma carona minha bem grande. Pra quê? Pra assustar logo de cara quem estiver jogando, né? Não, não é essa ideia. Eu acho, Gabi, que tá faltando... Vilão. Vilão? E eu acho que o vilão pode ser a Shirley. Não. Uma churrona com cabelo rosa. Pode ser os sabotadores. Os sabotadores? É, os vilões. Ah, mas eu acho que pode ser assim. Gabriel e Shirley. O Gabriel é o herói. Não. E a Shirley é a vilã. Eu não acho que pode ser... Nossa, que difícil! Isso daqui fez pra quê? Pra Shirley não passar, né? É o jogo do Gabriel e Shirley, onde a Shirley não passa. Eu me despedacei, Gabi. Sério? Você não tá conseguindo? Aham. Deixa eu ver. Eu cheguei aqui nessa parte, Xi. Ai, não, Gabi. Eu não vou passar essa parte. É só você não pisar no vermelho, amor. É o jogo do Gabriel e Shirley, mas é contra a Shirley. É muito pequeno. Ah, eu tava chegando, mano. É só não pisar no vermelho, amor. Tô chegando. Tô chegando no finalzinho, Xi. Gabi, você já tinha chegado. Você tá voltando pra trás. Ah, eu sou um gênio. Nossa, eu cheguei. Gabi, não me empurra. Não, não me empurrarei. Você acha que eu vou te empurrar no meu próprio jogo, Xi? Eu acho. Eu acho que eu poderia ter um superpoder no meu próprio jogo. Por quê? O que se o jogo chama Gabriel e Shirley e o próprio Gabriel está jogando? Não. Só tem nós dois aqui neste mundo. Mas, ó, tá legal, hein? Olha lá no final. Quem será que é? Bem lá longe. Parece que é gente grandão. É mesmo? Lá no fundo. Nossa. Gabi, a gente tem que chegar lá, Gabi. Vamos. A gente precisa chegar lá. Quase que eu caio. Fica outra sugestão. Eu acho que no meio do jogo poderia ficar uns gritos saindo. Não. Não, que ninguém quer. Não, você sempre grita. Sabe, escrito assim, ó. Ah! 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 E eu acho que a Shirley, ela poderia ter um teletransporte. Tô indo atrás de você. Eu poderia ter teletransporte? Isso, porque como você nunca conseguiu passar as fases, tipo... Ah, não. Seria uma boa ideia. Você... Ai! Você tá vendo? Ela não consegue, gente. Ela não consegue. Caiu direto no buraco. Ó, é só não pisar no vermelho e nem cair no buraco. É difícil essa parte aqui, ó. É difícil. Você acha que o nosso jogo, Gabriel e Shirley, ia ser um jogo fácil? Tinha que ser, né? Pra mim, porque senão como que eu vou passar, gente? Não, mas daí pra ser um jogo fácil pra Shirley, é só se fosse escape. E aí uma linha reta, onde a Shirley pudesse andar sem parar. Isso. E chegasse no fim. Ia ser fácil, mas não ia ter emoção. Não, esse daqui tá bem legal. Tá emocionante. Tá super emocionante. Tem umas partes fáceis e outras nem tanto. Ah, aqui eu posso pisar onde eu quiser. Tá, legal. É tipo uma escada só. Nossa, aqui também foi fácil. Agora é a parte fácil da Shirley, porque é só ir pra frente, ó. Não, não é possível que você perdeu na parte fácil. Não, não é fácil essa parte. Como você passou... Ai, que susto. Achei que tinha voltado zero. Essa parte. Ah, essa parte é difícil, Shirley. Eu tô caindo direto no buraco. Nossa, eu tô aqui numa parede vermelha que não pode. Ah, Gabi, me ajuda. Como me ajuda, Shirley? É só você pular. Aí, o que tá acontecendo? Não, você tá pulando errado, amor. Ah, e até no próprio jogo do Gabriel e Shirley, a Shirley erra, pessoal. Mas eu tava pulando no quadrado. Pulando no quadrado, Shirley. Aí, aí. Ah, agora eu dou... Nossa, essa parte é muito difícil. Isso, 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 ó. Ai, Gabi. Cuidado, não vai muito pra frente. Ai, Gabi. Calma, não grita. Boa! Checkpoint. E aqui é só pular. Essa parte foi feita pra você, Shirley. Essa parte foi feita pra mim. Porque é só você ir reto, ó. E essa? Só vai reto. Também? Ó, tá vendo? Nossa, não cai. Boa. Agora, se você cair aí, é porque você realmente é muito ruim, amor. Tá. Porque é só ir pra frente. Pra frente. Eu não vou cair. Meu Deus, pega. Aê! Agora, aqui não pode tocar nesse negócio vermelho. Nessa parede vermelha. Tá. Ixi, que difícil. Cheguei. Checkpoint. Aí, aqui também, ó, tem umas passarelas que você nem precisa pular, ó. Aqui também não precisa pular. Ah, não! No último palito vermelho. Gente, eu descobri um bug. Eu nem preciso pular. O Lucas vai ver você jogando isso, se ele ainda gostar da gente, né, Gab? Tem isso. Não sei quanto tempo faz que ele fez o jogo. Se ele gostar da gente ainda, ele vai arrumar os bugs que você tá falando. Aí, aqui, Xi, vem que eu tô numa parte aqui te esperando. Essa aqui colorida? Amor, é só andar. Para de pular. Ah, mas não para de andar, né? Anda sem parar. Anda sem parar. Isso. Boa. Esse é o bug? Aí. E aqui também? Também, Xi, também. Mesma coisa. Vendo como eu sou muito inteligente. Certo. E agora? Ah, e agora? Ai, de novo. Esse daqui é muito difícil. Esse é difícil, porque eu acho que não pode pisar nessas coisas rosas. Aí, pisei. Não pode pisar no rosa, né? Não pisa de jeito nenhum, senão você vai se desmanchar. Ai, pisei. Xi, acabei de falar. Ah, por aqui também é bom, ó. Uau. Checkpoint. Ai, pisei. De novo. Pula ali pra frente. Isso. Isso. Não, amor. Não encosta sua unha. Ah, Gabi. Boa, lindona. Boa, lindeza. Aê. Checkpoint. Checkpoint. Agora é só a gente... Gabi, para de me... Para o quê? Você estava me empurrando. Eu não estava nada. Estava. Você foi me deslizando. Aqui de boa, Xi. Aqui é impossível você se desmanchar. Não, aqui é para dar aquele sossego, né, Gabi? Mano, eu quero muito chegar ali no final para ver o Gabriel Zão e a Shirleyzona. Agora eu vou pular essas bolas coloridas. Eu estou indo muito bem. Tá? Estou. Eu também. Eu não. Mas eu estou indo bem agora, hein, Gabi. Ah, Xi, eu estou vacilando nas bolas coloridas. Nossa, isso daqui é difícil. Ah, dá para vir por aqui, ó. Mais fácil. Boa. Está indo bem aí, Xi? Estou indo bem, Gabi. Eu estou nos quadrados coloridos. Xi, você está na minha frente. Aí tem umas cadeiras aqui que eu não sei o que tem a ver com o Gabriel e Shirley. Mas... Vai ver que é porque a gente fica muito sentado jogando os jogos. Pode ser, Gabi. O que está acontecendo? Quase que você me derrubou. Que... Mano, boa, Shirley. Eu não sou assim, Xi. Vai? Você não estava aí falando de mim? Cheguei nas cadeiras que você falou, Xi. Chegou? Vai ver que essas cadeiras são as cadeiras onde a gente senta para jogar os jogos. Agora nos quadrados roxos... Ah, não. Não estava indo tão bem. Oi, Xi. Oi. Tá. Ai, já cheguei me desmanchando. Ah, cuidado com esse daí. Ah. Esse último, Gabi, não sei. Tem um tropecinho ali. Certo. Não me empurra, Gabi. Ah, tá na sua cabeça. Vai, vai. Pula para o outro lado mesmo. Sai da minha frente. Quase eu caio ali. Ai, cara. Beleza. O que foi, Xi? O que foi? Eu fui na sua cabeça. Sério? Você ganhou. Cuidado, amor. Ah, mano, não é possível. Ai, não, não. Sai daí, sai daí, seu... Eu encostei meu tornozelo. Não, não, não. Vai, Shirley. Vai, Shirley. Você está quase chegando, garota. Vai, amor, não desista. Não, 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 não. Não desista, Shirley. Gente, é difícil essa parte. Passei! Passei, passei. Boa, Shirley. Boa, Shirley, tá? Nossa. Você está indo melhor do que eu, amor. Nossa, isso é impossível. Olha, estão muito longe as placas umas das outras. Eu não estou conseguindo. Será que o rapaz, Lucas... Lucas, você testou? Ah, Gabi, não acredito. Boa. Cheguei, Shirley. Ah, essas placas estão muito distantes uma da outra. Ah, sério? Sério. Eu não acredito que ele deixou muito espaçado. Ele deixou. Essa daqui ainda eu consegui, ó. Mas daqui pra lá... Ele construiu o jogo, não testou. Não é possível. Ah, será que ele não testou ou que ele conseguiu? Gente, peraí. Está muito longe. Ah, mano. É impossível. Por um pedacinho. E olha, a gente já estava chegando, quer dizer... Che... Não estão chegando, mas... Eu acho que esse jogo não foi feito pelo Lucas. Foi feito pela nossa produção. A nossa produção é que faz as coisas e não testa. Ah, que pena, Gabi. Sério, mano? O que fizeram errado? Sério, não dá pra passar dessa parte, ó. Aqui até a primeira placa até dá. Essa vai. Daqui pra cá dá. Aí essa dá. Aí daí pra lá não dá. Ah, mano. Não acredito. Que pena, que pena. Sério? Deu um bug também que o Lucas, se ainda gostar da gente, se ainda estiver mexendo no jogo, pode corrigir. Ele precisa corrigir isso aqui, ó. Que é juntar as placas um pouco mais. Não dá pra pular. Mesmo assim, a gente agradece pelo jogo. Muito legal. Eu gostei. É difícil algumas partes, outras partes não são. Mas... Ah, fiquei tão longe. Queria até chegar ali no Gabriel e Shirley gigante. Ah, eles estão ali atrás. Ali, lá no fundinho. Poxa vida. Mas faz parte. Realmente esse é o jogo do Gabriel e Shirley. Ai, caí. Tá vendo? Porque é isso que a gente faz nesse canal. Coisas pela metade. Porque a gente não consegue passar o jogo inteiro. Muito obrigada, família Gachi, por terem assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Tchau!